O Brasil ama o futebol. Por que acha que o esporte tem a força de integrar e apaixonar a todos? É que está provado que o esporte, particularmente o futebol, ele é um meio de inclusão social. Indiscutivelmente, não há o que se discutir sobre esse aspecto. O futebol, ele inclui o menos favorecido economicamente. O futebol é a paixão, talvez porque todos, desde criança em Brasil, por exemplo, se jogam futebol com um balão de meia, ou seja, com que balão? Com uma bola que se chega aos seus pés. Então, é algo realmente apasionante. É um campo de terra batida, onde eles colocam a trave e ali começam a jogar. Dali saíram muitos jogadores que hoje estão em tudo que está ligado. Então, o futebol, ele é visto dessa forma pelo Brasil. Não só como um esporte, mas como um sonho. Você encontra vários brasileiros, principalmente alguns estados que são mais fanatos, como o Rio de Janeiro, que ele deixa, às vezes, de consumir um outro negócio, uma outra atividade, para ir domingo ao estado do Maracanã, assistir o Flamengo. Esta tribuna, aqui no Maracanã, começa a calentar-se ante um clássico em Rio de Janeiro, Botafogo Flamengo. É torcedor do Flamengo há muito tempo? Pô, desde os seis anos de... não, desde que eu saí da barriga da minha mãe. É o primeiro jogo que eu vi aqui no Maracanã com seis anos de idade. O que significa ser Flamengo? O ser Flamengo significa a minha vida. Flamengo é minha vida, é tudo. Sempre que possível, venha o Maracanã, Engenhão, a gente faz o possível para estar sempre presente. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre, eu hei de ser. Tem algum ritual cada vez que a sua equipe joga? Ritual tem, é sempre essa camisa aqui. É sempre essa camisa aqui. Tem que lavar, se tiver lavado a gente vem, se não tiver lavado a gente dá um jeito. E vem também, mas é sempre essa camisa. Onde você está? De Israel. Israel, o que você está fazendo aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro? Eu vim para ver o jogo do Flamengo. E eu espero ver muitos gols, mas para agora é o mesmo... Futebol, você sabe? O que significa o futebol para o senhor? Bom, não posso dizer. É uma paixão que eu venho desde, que eu já te falei, desde os 6 anos de idade. Me acompanho, vou aos jogos do Flamengo, viajo. Ah, o futebol é a vida, não é? É futebol, então mulheres, então família. Não, futebol, família e então mulheres. O que você mais gosta do futebol? Eu sempre gostei de Copa do Mundo, mais do que de futebol. Eu gosto de jogar, eu gosto de assistir, mas eu gosto da ideia de países enfrentando países pacificamente. É como se fosse uma guerra, só que ela é pacífica e ela proporciona momentos de emoção e ansiedade. Eu tenho partidas da Copa do Mundo que eu nunca mais me esqueci. O gol de Maxi Rodríguez a México no Mundial de Alemanha, que permitiu a Argentina clasificarse nos octavos de final, perdi a voz. Se vive de uma maneira distinta, se mezclam um pouco as coisas. Antes do partido de Argentina-Alemanha no Mundial de Sudáfrica, me agarrou um ataque de llanto. Um ataque de llanto. Você me disse, bueno, estava com meus companheiros, e por quê? Não lo sei, estava como emocionado. E quando eu consegui, mais ou menos, ubicar-me e me perguntaram o que ia me passar, eu disse, percebo que vai passar algo grande, bom ou malo? Passou algo malo. Os estudantes terão feriado durante a Copa? Quando há jogos do Brasil, pelo menos, sempre se decreta feriado ou ponto facultativo na tarde que vai acontecer os jogos, para que todos possam assistir. As empresas param, dependendo do horário dos jogos, ela até dispensa seus funcionários para que eles vão assistir o futebol em casa. É verdade que o presidente da China pediu à presidenta Dilma Rousseff de ter as reuniões do BRIC no tempo do Mundial, porque ele é um grande torcedor do futebol? Olha, eu ouvi essa história, eu não tenho isso confirmado de maneira oficial, mas sei que o presidente Xi Jinping havia solicitado de que se colocasse as datas da reunião de cúpula dos BRICS, que será em Fortaleza, no Ceará, próximo ao final da Copa do Mundo, para que ele pudesse assistir a final. A Copa é muito determinante em muitos momentos da minha vida e de muitas pessoas que gostam de futebol. Copa é um evento diferente, não é futebol, por isso que tanta gente gosta. E, indiscutivelmente, uma Copa do Mundo, ela muda todo o sentido da nossa nação, no aspecto de vida. Todo ano de Copa, os brasileiros pintam as ruas, os muros, todos, toda, a vizinhança inteira participa, acompanha. Eu estou querendo ir à Copa do Mundo, mas se a FIFA conseguir liberar um ingresso para mim, nos 55 anos eu vou agradecer, eu não consigo. Por que essa passão e como aprendeu o futebol que moviliza multitudes, moviliza hinchadas de todos os colores, baixa barreras sociais, qual é a magia? Que de golpe não a tem outros depores. Não a tem, mas fíjate que curioso, porque há algo que não muda e é isso. Fíjate que a passão não muda. Talvez agora, o que há aí é, bueno, a gente tem mais possibilidades de acceder através dos medios, mas também do viaje. Qual é a importância das torcidas e também da presença das torcidas argentinas nos partidos? Olha, eu acho que não existe Copa do Mundo sem o torcedor de Copa do Mundo, né? Eu já fui a mais de uma Copa do Mundo e é uma história à parte, eu acho, né? Cada torcedor tem a sua história, tem a sua característica, se prepara para assistir aos jogos. O torcedor argentino é um torcedor assíduo de Copa do Mundo, muito atuante e pela proximidade, com certeza receberemos muitos aqui. A rivalidade, ela é uma rivalidade que ajuda a vender o futebol e a aumentar ainda mais essa paixão, como todo esporte de massa, mas também temos uma rivalidade que ela nos deixa atentos, né? A questão da violência no futebol, que aí a gente não trata como torcedores, são pessoas que aproveitam dessa paixão para tentar utilizar desse meio para outros interesses. Em realidade, tem que pensar que o secreto do futebol é a paixão que desperta. O que não se sabe é o secreto do porquê desperta essa paixão.